Ó, o Hack do Woff, o Hack do Woff Season. Comentem aí, Big Baby, Big Baby. Bora, mano. Por a gente treinar juntos todo dia, a gente já consegue ter mais esse feeling do que eu tive com o Magrão, por exemplo. Vamos, mano, mais uma, mano. A boa. Três. Um em um, pai. Um. Bora, mano, mais uma. Pega a visão. Você vai aprender a comer um frango, isso no off-season, que quando você estiver ali, mano, fazendo a tua dieta, tu não vai querer mais frango grelhado. Não vai querer, irmão. É só na airfryer. Irmão, confia. Mas eu não sei o que, conseguindo esse frango aí, você coloca o que? Não, mano, é frango empanado, só que... Como é que você empana? Mano, farinha, panko, aí tipo, ovo, tá ligado? Aí bota um pouquinho de parmesão, esquece. Ó, o Hack do Woff, o Hack do Woff Season. Irmão, tô com o comentário, irmão. Tem a opção do macarrão também, pai. Opa. Macarrãozinho. Qual o segredo do macarrão aí? Macarrão? Não, 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 não. Mas macarrão normal. Qual o segredo? Não, é que você mete uma carne moída aqui, não é? É, macarrão e carne moída. Sem segredo, não tem segredo? É, isso. Pré-treino, mano, vou mandar um pouco de tudo, mano. É o que eu falei, irmão. No Woff, eu só, tipo assim, é o que dá vontade mesmo. Tipo, só põe muita comida, muita proteína e vou fazendo, mano. Tipo assim, agora, tem que pensar o seguinte, eu também não posso meter o louco, por quê? Eu vou treinar. Então, tipo, não adianta eu fazer um banquete. Isso, então eu vou aproveitar mais o macarrão, que, tipo, digere melhor, tal. Não vou usar feijão. Talvez eu bote um pouquinho de arroz. Vou vendo, mano, vou vendo. Tipo, uma coisa que você não comeria pré-treino. Que faz, já que você viu que te deixa zoado. Cara, um bagulho que eu não gosto é, tipo, coisa com whey pré-treino. Não sei por quê, não... Tipo, eu acho que é porque é muito doce, aí eu fico meio assim, aí depois já meto com pré-treino. Não gosto muito, não. Eu prefiro, mano, macarrão me deu muito bem pré-treino. Macarrão pré-treino? Muito, muito, muito bem. Muito bem, mesmo. Mano, eu gosto de macarrão porque é facinho, né? Você fazer, só meter macha. Às vezes eu como macarrão assim, ó, puro mesmo, viu, irmão? Tô virando aqui, rapaz. Eu tô com 90 quilos, irmão. Eu tô em busca de meter o 90, pai. Ou um 100, 100. Certo. 100 quilos. Vou pegar essas dicas suas aí, velho. Será que eu chego lá? Vamos ver quem chega primeiro, não sei. Você tá com quanto? Tô com 9,1, 9,2. É? Ah, não tá tão distante não, hein, mano? Vambora? Tá entrando no projetinho comigo? Mas e aí, a qualidade? Não, irmão. Off é off. Off é off, irmão. Então, tipo assim... Não, mas é que eu paro arrugando aí. Não, não, não dá pra descaralhar, mas assim... É que eu tenho 1,90, eu ganho esse tem quanto? 1,79. 1,79, mano. Nossa, a gente dá pra ver a diferença, né? O cara tem 90 quilos com 1,79, eu tenho 90 quilos com 1,90. Opa, mas tu evoluiu, mano. Tô te falando, pai. Evolui, paizão, mas tipo... Vamos chegar nos 100, irmão. Preciso chegar nos 100, irmão. Eu vou comer só o carbo e depois eu meto uma whey aqui, de proteína. Ó, meu nobre, aí sim. Pão nisso eu tinha que ter botado mais, tem mole. Não, só um pedacinho aí de bife e tá suave. É a toa, pai. Eu meto a toa. Eu termino a prep fudido. Irmão, quanto tempo você demora pra comer essa refeição aí? Mano, essa aqui, normalmente 20, 30. A primeira que é a pior. A primeira que eu acordo empapuçado, tá ligado? Porque a última é a mais pesada, que eu tô com mais fome, que é depois do treino. Essas umas 20 minutinhos já... Aí a primeira ali você demora mais ou menos quanto tempo, que é a mais difícil. 40. 40? 40. Bora, moço. 3, 1 e 1, pai. Aí, família, é o seguinte, a gente já tá aqui na academia. Vamos dar um treinão de costas. Certo. Tamo com o Luizão ali. Tá ali no toalete. E, cara, a gente aproveitar que tem a balança aqui, ô, Gany. Vamos fazer certinho? Vamos lá. Pesar. Que daqui a três meses você tem que estar com 100 quilos, irmão. Certo? Dia 30 de julho, você tem que estar com 100 quilos. Vamos dar uma conferida lá? Vamos lá. Quantos quilos você tá agora? Tô agora. Vamos lá, pai. Ixi. Ó. 91, pai. 91. Vou buscar esses 9, hein, pai. Vou buscar esses 9, hein, pai. Com qualidade. Eu me pesei em jejum. Então aqui deve dar um pouquinho mais. Vamos ver. Caraca. Caraca, 33. Caraca, mano. Foi a comida lá, mano. Foi o... O grato, irmão. O cara comeu 1kg de comida, irmão. Rapaziada. Esse homem aqui, quem acompanha o Freak Season sabe, parceiro de treino oficial. Mano. Bora. O bagulho é a sinergia, irmão. Tipo, um parceiro de treino que tá no mesmo drive que tu. Esquece. Um hormonizado natural. É. É isso. Vambora. Rúguer. Grande Rúguer. Como diria o Luiz. Como... Doga um pouquinho aí. Quando desculpe... Ah, e tem o Hidra X também, né? Hidra Zão. Hidra X. Mano, eu uso bastante isso aqui. Sempre com o Luiz a gente toma o hidratreino. Eu me amarro. Tipo, eu tomava o de limão, só que hoje em dia eu tô preferindo o de uva. De uva gostoso pra caramba, né? Porque eu com gostinho de Gatorade bom. De uva é o brabo. Vai quantos? Bota dois. É. Dois e meio, né? Chorinho, né? Chorinho. Oi, que academia é essa aqui, o Garei? Onde que é localizado essa academia aqui, irmão? Irmão, foi um achado nosso, Caxambi. Academia 24 horas. Nossa. Não, calma, calma, só isso. Ah, não, ah, não, não, não. Subiu. Um, é isso. Vamos. Dois. Isso. É. Aí, ó, agora a brincadeira vai começar. Primeira já vamos estourar, já, né? Cinco placas, pai, bora? Let's go. Vamos. Bora, Luiz, vamos. Dois. Vem. Três. Concentra, irmão. Bora. Terceiro. Bora. Bora, caralho. Bora, irmão, vamo. Bora, mano. 9 e 10. Vamo. Bora, monstro. Mais um. Vamos lá. Uh, 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 cinco. Mais um. Subiu. 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 Aí. Uh, boa, moleque. Uh. No mínimo 11. O Luiz fez 8. Aí o Garnley foi lá e meteu 12. Não, meteu 10. Meteu 10. Meteu 10. Meteu 10. Agora o Luiz não quer ficar pra trás, né, irmão? Mínimo 12. Mínimo 12. Mínimo 12. Mas não vai ser tão bonito, não. Não vai ser muito bonitinho, não? Se fosse pra ficar bonito, eu ia pra harmonização facial. Ah, ah, ah. Se fosse pai técnico, eu ia pro xadrez, né? Boa, cara. Bora, monstro. É isso. É isso. Perfeito. Dois. Vamo. Três. Isso. Vamo. Quatro. Bora. Cinco. Metade. Vamo, bora, irmão. Mais seis. Um. Vamo. Vamo. Dois. Bora, irmão. Vamo. Três. Mais três, vamo, mano. Mais três, vamo. Quatro. Mais duas. Vamo, mano. Mais uma, mano. Mais uma. Subiu. Mais uma, mano. Subiu. Briga. Briga. Aí. Boa, caralho. Porra. Opa, desculpa. Pode, pode. Tem mais cheio, mano. Um. Um. Quatro. Sete. Sete. Vamo. Vamo. Mais quatro. Vamo. Quatro. Três. Vamo, vamo, mano. Dois. Cai mais duas. Um. Mais um. Briga, tio. Briga, tio. Caralho. Caralho, filho. Doze e meio, vai. Caralho, filho. É, filho. Bagulho é doido. Não é gravaçãozinha, não. É todo dia. Cinco. Um. Dois. Três. Rei. Cinco. É isso. Um. Gô, garoto. Dois. Vamo. Três. Vamo. Quatro. A última. Guardo. Cinco. Vamo. Dois. Bora. Três. Sobe. A última. Vamo. Aí. Cinco. Let's go. Vamo. Contrai. Contrai essa. Aí. Três. Vamo. Quatro. Estoura. Aí. Dez agora, hein. Dez. Dez. Bora. Isso. Muito bom. Dois. Vamo. Três. Sobe. Quatro. Mais cinco, pai. Mais cinco. Vamo. Um. Vamo. Dois. Três. Um em um, pai. Um. A última. Controla, volta. Controla, volta. Aí. Boa, moleque. O maneiro de eu estar treinando com o Luiz sempre é que a gente tem muito filho em um do outro. Então qual que é a parada? Aqui, ele vai tirar cinco repetições com a primeira. A segunda já ficaria mais fácil pra ele. Então assim, se eu perceber que tá muito fácil, eu vou falar pra ele fazer seis, sete. Se eu sentir que tá difícil, mantém cinco e dropa. Então assim, por a gente treinar juntos todo dia, a gente já consegue ter mais esse feeling do que eu tive com o Magrão, por exemplo. Então, fica aberto. Bora, Luiz. Vamo. Quatro. Cinco. Mais cinco. Vamo. Quatro. Vamo, vamo, vamo. Um. Bora. Dois. Vamo, caralho. Vem. Mais uma. Aí. Boa, monstro. Caralho. Bora. Bora, paizão. Bora. Bora. Bora, Gegê. Vamo. Quatro mais um. Bora, bebezinho. Boa. Isso, monstro. Vamo. Vamo. Tá tudo sob controle, mano. Bora. Quatro. Cinco. Boa, moleque. Tá tudo sob controle, pai. Tudo sob controle. Vamo. Três. Dois. Um. Dois. Alô. Três. Vamo. É sete. Cinco. Mais uma. Mais uma. Boa, Tio. É oito agora. Mano, tá tudo sob controle, pai. Bora, caralho. Vamo. Vamo, bora. Vamo, mano. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais uma, pai. Um. Vamo morrer agora. É doze, pai. Botei em terra. Bora. Vamo. Bora. Um. Dois. Dez. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Vai mais. Quatorze. Cabe, mano. Dezesseis, dezessete. Vamo. Mais duas. Um. Dois. Caralho, mano. Ô, o moleque é sinistro, velho. Você é sinistro, mano. Boa. Esse moleque é sinistro, velho. Falo. E, rapaziada, vai gerar muita estranheza o jeito que a gente vai fazer. Por isso que falo. É muito ambíguo os comentários com relação ao meu treino. Vai ter gente que vai falando, ah, ela tá fazendo merda e tal. Mas, assim, são sistemas de alabanca. Não é todo treino que a gente usa. São em alguns treinos específicos. E essa é uma máquina que a gente curte. Até porque a gente tá querendo usar a parte alta. Então, a gente pega a parte ali mais difícil do movimento. Que é o primeiro, ali, pra atirar. E usa uma alabanca pra facilitar e manter ali o perfil de resistência equilibrado durante todo o exercício. Sim, mas vai ter gente que vai olhar e vai falar, cara, você só tá roubando. Três. Dois. Spread. Qual foi? Falou oito. Foi oito, não? Foi sete. Volta pra aí. Não, sem estreia, sem estreia. Ele falou oito. Ele falou oito. Três. Calma, calma. Um mais um. Mais um. É isso, é isso. Dois. Três. Bora, Luiz, caralho. Vamos? Quatro. Vamos. Cinco. Vamos. Oito. Mais quatro. Um. Vem. Dois. Vamos. Mais três. Vem. Vem. Vamos, Luiz. Vamos. A boa. Aí. Quando você, por exemplo, você vem treinar e você percebe que você não teve um bom rendimento. Como é que você se sente? Como a gente treina em dupla, meio que não tem espaço pra isso. Porque supondo, se o Luiz tivesse ruim hoje, mano, a gente ia chegar aqui e ia puxar. Quando os dois estão, é bizarro, porque assim, a gente só fica ruim junto. Então, tipo, a gente ia se manda mensagem, ó. Hoje é descanso. Tipo, o nosso descanso não é programado, 100%. É feeling também, tá ligado? E outra coisa. Um bagulho que eu prezo muito, mano, é a gente aproveitar essa oportunidade. Tipo, o Luiz trabalha online. Tá trabalhando online, tá podendo treinar a hora que quer, fazendo as refeições no horário certo. É uma coisa eu. Tô agora de férias na faculdade. Tipo, minha vida financeira tá com a internet. Então, mano, nosso dia é basicamente a obrigação ao treino. Então, não é só, ah, vou treinar ali de rolê. É trabalho, tá ligado? Então, não tem como você chegar no teu patrão e falar, ah, tô mal, não vou trabalhar. É, aqui é sério, mano. É aquilo, mano. Exatamente. Aqui é trabalho, né, mãe? Eu e ele, a gente é atleta, a gente é competitivo pra caralho. É, não, perceba, se ele fizer uma mais que eu, na próxima eu vou passar o carro nele. É. E assim vai indo. E a gente gasta. Tipo assim, supondo ele tá num dia ruim e eu te passo o carro nele, é a semana toda gastando, filho. Tchau. 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 Vai dar, pai, vai. Vai dar, tio. Natural, pai. O cara natural vai te passar, mano. O maluco natural vai te passar, viado. Não para, tio. Vai. É isso. Vamos. Vamos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mais 5. 1, 2, 3, mais 2. 1, 2, 3, mais 4. Aí. Fora, né, mano? Imagina chegar aqui. 11. Estou trocando a resenha. A intensidade que ele está fazendo, né, mano? Vamos virar o bem mesmo. Isso, irmão. Bora. Bora, GG. Vamos ver o quê? 1, 2, 3, 2, 1. Bora, tio. Virando essa porra, mano. Vamos. Estou acompanhando. Vamos. 4, 5, 6. 2, 1, 2, 1. É 15. Mais uma. Final, final. Está louco, tio. O moleque é encapitado, mano. Você é um merda, cara. Bora, bebezinho. Pesou, né? Pesou, né? Pesou quantas? Bora, bebezinho. Pesou, mano. Pesou, mano. Vamos. Bora, tio. 2. Bora, mano. Mais uma. Mais uma, bebezinho. Cabe mais, tio. Pesou, hein? Bora, caralho. Vem, vem comigo. Bora. Bora, bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vai, vai. É. Caralho, viadê. É muito difícil ajudar. É, é. 32. Tinha que ter 30, mano. Não dá como você dar um toque. Bora, mano. Bora, mano. Bora, bebezinho. Bora, bebezinho. Tem mais duas, velho. É isso. Uma. Duas. Mais uma. Mais uma, mano. Isso. Foi até o limite, pai. É. Sinistro. Aí, ó. Quem sabe que eu entrei na costa de verdade? Quando vem a mão, assim, filho. Pega a visão. Aí, irmão. É de novo. Ah, tá. Tá, 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 tá no caminho. Tá grosso, hein? Será que vai pegar as costas de legal? Vai, vai mais pra trás. Vira mais um pouquinho pra lá. Caralho, viado. Isso, aí. Aí. Tá pegando legal, pai? Tá. Inclina mais pra frente. Isso. Mais. Pra luz. Mais, mais. Pra lá. Luz vem de lá. Paizão, ativa essa árvore de Natal aí, maluco. Aí. É isso. Essa pose é de fuder. Acho que tem que virar mais um pouquinho, né? O antebraço. Expande de frente. É. Caralho, viado. Botou pra fuder, tio. Faz a expansão de frente, viado. Mas tu fica bem, cara. Aí. Caralho, trapezião ali. Ai. Bota mais pra cima esse braço. Faz de novo. Isso. Joga esse mais pra cá. Isso. Aí. Ó, fizinho do bebê. Qual o nome do projeto, pai? É Big Baby. Aí, rapaziada. Finalizando mais um vídeo aqui, mano. Missão, Rio de Janeiro. Intimamos aqui o... O ganhei. Mão. Certo? Convite tá dado. Pra colar lá em São Paulo. Ir lá no CT. Gravar aquele videão com o Cruz. Trombalar os atletas. Responsa. Responsa. Certo? A gente tá na nossa meta também dos 100 quilos em 3 meses. Certo. 30 de julho vai sair. A gente vai fazer a pesagem lá. Pra ver quem atingiu. Provavelmente você tá... Mas vai ser vocês dois disputando? É, mano. A meta é meter 100 quilos. Entendeu? Eu tô com 91 e ele tá com 93. Tá ligado? Não, não. Tô com 91 em jejum. É. Você tem que lembrar que ele tá em off no talo. Eu também. Eu também vou entrar no off, né, pai? Não. Então, tu vai subir muito mais fácil do que ele. Provavelmente. Se ele subir, ele vai ter que aumentar muito. Ou não. Então, a meta é 100 quilos, pai. Certo? 100 quilos. 100 quilos, tá? 100 quilos. Paizão, chega aí. Luiz. Mano, obrigado de verdade, paizão. Obrigado a você. Pela experiência aí. Rapaziada. Bravo demais. Muito da minha evolução por causa desse cara aqui. Porque, mano, é todo dia a gente se puxando. Eu falei pra ele. Não saiu em vida. Mas eu tenho orgulho de treinar tudo. Porra, estamos juntos, pai. E aí eu te vou lutar cada dia. Porra, você é o cara, mano. O bagulho é foda. Magrão também. Não, então, eu senti na pele isso aqui, cara. Vocês falaram que todo treino é assim. Então, isso mostra porque hoje em dia a galera gosta muito de assistir vocês, o treino de vocês. Tá ligado? Não tem aquela edição fantástica. É mais treino, mais tipo porradaria mesmo. E, cara, isso mostra porque a molecada curte bastante assistir o vídeo de vocês. E, mano, eu sou muito grato de ter colado aqui no Rio de Janeiro e reconhecido essa cidade maravilhosa. Isso mostra mais ainda o porquê ele teve essa evolução gigante em pouco tempo. É, porque se tu for pegar uma foto minha de um, dois anos atrás, mano, nem parecia que eu treinava, tá ligado? Foi papo de um ano e meio, comendo no talo, treinando no talo e... Comendo até a falha, treinando até a falha. E é isso aí, mano. A evolução do moleque, né, paizão? Irmão, obrigado. Certo? Ganhei. Ganhei agora. E São Paulo vai colar lá. O Luiz também está convidado pra colar no CT lá pra nós fazer uns conteúdinhos. E é isso, mano. Quer falar alguma coisa aí na saideira aí do vídeo? Queria agradecer a todo mundo, mano. Agradecer pelo espaço que vocês estão me dando aqui no canal da Integral. Pra todo mundo que me acompanha, mano, e curte o trampo, deixa um like aí, um comentário, porque, mano, isso aqui é coisa única. Então vamos mostrar a nossa força. E, tipo, pra mim é muito doido, porque é literalmente tudo que eu faço todo dia. E agora tá virando um espanto, sendo que é mó bagulho normal, tá ligado? É, é. É férias, irmão. E qual é o cupom? Fala o cupom. Tu tem cupom, pai. Usem cupom magrão ou cupom ganheiro na Integral Médica. Deixa eu falar, faz o seguinte. Vai comprar R$100, bota R$50 dele e R$50 dele. Caralho, pode crer, pode crer. Pode crer. Vai comprar dois Whey, compra um dele e um dele, pô. O frete vai ser grátis mesmo? O frete vai ser grátis. Ó, se você assistiu até o final, comentem aí. Big Baby, Big Baby. Demorou? É nóis. Valeu, tamo junto. Bapo. 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 Fala. Socrio. Bapo. Legenda por Sônia Ruberti